E se você ainda não é inscrito no nosso canal, não fique de fora, tá certo? Se inscreve aqui no canal, ative aqui as notificações no sininho e fique por dentro de todas as novas atualizações e os novos vídeos em primeira mão pra você, tá certo? Valeu! Fala pessoal, tudo beleza? Jones, quero mais um super vídeo pra vocês aí, ok? E no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre o que você mais pratica é o que vai se tornar mais forte, beleza? Como assim, João, aquilo que você mais pratica vai se tornar mais forte? Em qualquer quesito da sua vida. Pessoal, eu quero que vocês entendam. Pra você conseguir se entender, pra você conseguir buscar conhecimento, pra você controlar o seu eu, você precisa ter um autoconhecimento, tá? Um desenvolvimento pessoal. Fazendo isso, tudo que acontece no decorrer da sua vida é coisas que você vai saber como resolver, tá entendendo? Todo mundo tem problema, todo mundo passa por momentos difíceis e isso daí é natural do ser humano também. Bom, geralmente aquilo que nós mais praticamos no nosso dia a dia é o que vai se tornar mais forte na nossa vida. Se somos pessoas preguiçosas, que não queremos fazer nada, então a preguiça vai criando força e vai começando a ter uma rotina e você não vai se controlar mais isso, entendeu? Todo dia com preguiça, você já não vai tendo mais ânimo e cada dia que vai passando você, essa preguiça vai se tornando maior na sua vida. É da mesma forma uma pessoa que gosta de batalhar, de ir pra luta, fazer diferença, mostrar resultados. Essa pessoa está todo dia batalhando. Pelo fato, ela está todo dia batalhando, buscando, tomando nãos na cara, mesmo assim continuar batalhando, continuar perseverando, uma hora a recompensa vem. Certo? Entenda uma coisa, nada na vida é fácil, tudo tem que ser batalhado. O que vem fácil, vai fácil. Isso são regrinhas básicas da vida, tá beleza? Então pessoal, quando eu falo em relação de você praticar, eu falo tanto na área carnal como na área espiritual, ok? Se eu sou uma pessoa que só fico pesquisando porcarias na internet, só fico investindo em perca de tempo, só rede social vendo merda, só porcaria, isso não vai agregar em nada na minha vida. Mas se eu sou uma pessoa que sempre toma o seu uso da internet, utiliza as redes sociais pra pesquisar sobre conhecimento, na minha área, pra pesquisar estratégias de venda, pra pesquisar marketing de divulgação, marketing digital, dependendo da área que você trabalha, divulgar coisas que você faz que venham te trazer benefícios, então tudo isso que você pratica vai se tornar forte na sua vida. Então pra vocês entenderem, ou resumidamente o que eu tô querendo dizer, então as atitudes que você tem no seu dia a dia, elas que vão se tornar, tipo, rotineiras na sua vida, entendeu? Vai virar um padrão na sua vida, entendeu? Então até pessoas que muitas das vezes você convive, se você continuar convivendo com pessoas que não tem objetivos, conviver com pessoas que não tem força de vontade, que não buscam, são pessoas acomodadas, são pessoas que não mostram que realmente estão ali pra fazer a diferença. Então se você tem que ter convivência com um tipo de pessoas assim, a sua vida não vai andar pra frente. Como eu sempre falo dos meus vídeos, primeiramente você tem que escolher as pessoas que você quer à sua volta. Você escolhe as pessoas que você quer no seu ciclo social. Não tô falando que você tem que ignorar as pessoas que você conhece, não. Você pode continuar a ter amizade com todo mundo, mas só que são com certas pessoas que você tem uma convivência, que você convive, que você anda junto. São pessoas que você tem ideia pra trocar, são pessoas que vão passar um conteúdo pra você. Agora tem pessoas que tem certas amizades que não proporcionam nada, não acrescentam em nada na vida delas, entendeu? Então por que eu vou querer uma pessoa que não acrescenta na minha vida? Eu quero perder tempo? Uma pessoa que não tem visão, não tem objetivo, não tem foco, não tem nada? Pra que eu quero na minha vida? Então se eu fortalecer esse hábito de ter pessoas que realmente vão agregar na minha vida, pessoas que pensam diferente, que agem diferente, com certeza isso vai estar sendo fortalecido no meu espírito, no meu coração, no meu dia a dia, beleza? Então pessoal, então pare e pense, entendeu? Quais são as suas atitudes? O que você geralmente faz do seu dia a dia? Como que você aproveita o seu dia? Você fica perdendo tempo vendo coisas que não agregam? Você fica nas redes sociais só vendo o que fulano ou ciclano fica postando? Ou você tá divulgando, você tá buscando informação, conhecimento pra você aí no seu dia a dia? O que você faz? Como que você tá se vendo hoje? Faz uma autoanálise aí, entendeu? Então aquilo, os hábitos que você tem hoje, que você pratica e tem o costume de estar praticando todo dia, então esses hábitos vão se tornar fortes na sua vida. Então para, pensa e veja. O que eu tô fazendo? Quais atitudes que eu estou tendo pra que isso venha se tornar forte, que isso venha se tornar impactante na minha vida? Certo pessoal? Então vou deixando aquele abraço. Se você gostou desse vídeo, dá um like aí, compartilha esse vídeo com seus amigos e nos vemos num próximo vídeo. Um forte abraço e valeu! Tchau, tchau!